Alô meus amigos, prazerão ter você aqui no nosso canal, eu quero agradecer de coração por todas as visitas que vocês tem feito aos nossos vídeos, pelas curtidas e quero pedir a quem não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, nós estamos aí fazendo uns vídeos de voo de drone, para trazer entretenimento para vocês, para você, sua família, porque a gente precisa de ter um pouco de entretenimento, então eu fico muito agradecido com a sua presença aqui no nosso canal, e olha, está chegando um vídeo aí, chegando um vídeo fresquinho para vocês, peça sua inscrição, deixa seu like, ative o sininho das notificações, Vamos lá para o vídeo! Alô amigos do canal, nós estamos aqui, hoje, na represa de Emborcação, no município de Três Ranchos, no Estadão de Goiás. Quem conhece Três Ranchos, hein? Quem já veio tomar banho aqui na prainha de Três Ranchos? Deixe o seu comentário aí no canal, se você já esteve aqui em Três Ranchos. Três Ranchos é uma cidade linda, maravilhosa, aqui do Estadão de Goiás, pertinho de Catalão. Fica uns 35 quilômetros, mais ou menos, de Catalão. E eu estou aqui hospedado na casa dos meus irmãos, meus primos, Juarez e a Regina, aqui na beira da lagoa, na beira da represa de Emborcação. E lugar bonito, viu? Aqui tem muitas chacras bonitas na beira dessa represa, viu? Lugar de descanso, lugar de passear, lugar de refrescar a cabeça. E aqui tem muitos animais da nossa fauna, viu? Soltos, criados aqui na beira dessa lagoa. Isso aqui é uma preservação, né? Uma área de preservação. Pois os animais andam à vontade aqui, né? Pra lá, pra cá. Eu filmei aqui algumas aves aqui na beira da lagoa. Vou colocar os vídeos aqui no canal. Filmei Siriema, filmei Tucano. Nós vimos um Tamanduá Bandeira passando aqui. É local onde os animais se sentem muito à vontade, viu? Aqui é um local reservado mesmo. Uma natureza abençoada por Deus. Na beira dessa represa de Emborcação. Onde eles fazem dessa mata o seu habitat natural. Fiquei muito feliz de fazer essa visita e aproveitei pra fazer esse vídeo. Peço a você que não é inscrito, que se inscreva no canal, ative as notificações, deixe seu like. E nós temos também o canal Gavia Drone, que é um canal mais comercial, né? Inscreva-se também no nosso canal Gavia Drone. E aproveite para visitar o nosso site, gavia drone.com.br. Bom pessoal, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até uma próxima, se Deus quiser. Grande abraço do Vanduí pra vocês. Vanduí pra vocês.